A gente fala agora sobre a vacinação contra a Covid, porque todos os postos de saúde aqui de Três Lagoas já estão oferecendo a vacina bivalente contra a Covid-19. A nossa equipe de reportagem conversou, é com a responsável pelo setor de imunização e tem as informações agora. Dani? Pois é, a notícia de que houve a ampliação do público que vai receber as doses bivalentes foi muito bem recebida. Eu converso agora com a coordenadora do setor de imunização, Humberta Zambuja, que vai contar para nós um pouco mais sobre essa nova estratégia de imunização. Humberta, você estava falando para mim aqui, antes da gente começar, que não existe uma meta de imunização agora em Três Lagoas. Como que vai ser feita a vacinação? Então, nós vamos estar oferecendo a partir de amanhã, dia 26, né, do 4, obedecendo aí uma regra nacional do PNO, que é o Programa Nacional de Operacionalização. Então, a gente vai estar distribuindo também a bivalente para as pessoas a partir de 18 anos. Então, qual que é o critério? Que tenha pelo menos 4 meses da última vacina monovalente e no mínimo 2 vacinas no esquema básico. Então, a gente não tem um controle exato deste número por conta de quê? Porque algumas pessoas tomaram a segunda, outras tomaram a terceira, outra quarta. Então, todos estão aptos, né, desde que tenha aí a idade mínima de 18 e 4 meses de intervalo. Então, a partir de amanhã, em todas as unidades de saúde, a vacina já está disponível e a gente vai começar, então, a aplicar em mais esse público a partir de amanhã. Lembrando também que nós teremos uma ação na feira amanhã, né? Então, quem não tiver tempo, não conseguir ir na unidade de saúde, pode estar recebendo a vacina na feira. Basta levar um documento pessoal. Nos postos de saúde, segue a mesma recomendação, tem que levar um documento pessoal, carteirinha de vacinação, o que é mais? Sim, a carteirinha de vacinação, para a gente estar acrescentando mais essa informação. Agora, se não couber mais nada na carteirinha, a carteirinha já está recheada, não tem problema. Só leva mesmo o documento pessoal e a gente vai estar entregando um comprovante. O importante é que a pessoa vá se vacinar, né? E também quem não se vacina ainda com a gripe, procurar se vacinar, a gente percebe que o tempo já mudou aqui em Três Lagos. Então, é importante a nossa população estar vacinada com a gripe, com a vacina do Covid, que é monovalente, e agora a novidade também com a vacina bivalente, que tem também a cepa da Ômicron. Então, ela é uma vacina atualizada contra a Covid-19. Muito obrigada pelas suas informações. Então, é isso, gente. A Humberto também falou que a vacina bivalente, ela protege também contra as cepas da Ômicron. Então, é importante se imunizar para ficar bem protegido, porque como ela bem disse também, o tempo já mudou. Eu volto aos estúdios.